Olá, eu sou Vera Lúcia da TVI e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado 17 de setembro, a máxima de 22 graus e a mínima de 15 graus. Sol com muitas nuvens, períodos de chuva com tempo firme à noite, umidade do ar 90% e o vento de 19 km por hora. Já no domingo 18 de setembro, a máxima de 23 graus e a mínima de 14 graus. Dia de sol com nuvens e nevo ao amanhecer, noite com poucas nuvens, umidade do ar 90% e o vento de 16 km por hora. Já a programação para esse final de semana em Taipuçu começa no Churrasking. Sábado 17 de setembro, 20 horas, Gabriel Silva, finalista do The Voice Brasil. E domingo 18 de setembro, 17 horas, Bruninho, Avenida Carlos Mariguela, esquina com Rua 10, São Bento da Lagoa. Domingo também 18 de setembro, das 13h30 às 22 horas, o retorno do Domingão de Taipuçu, da RL Eventos. Com show de Segura Negra, DJs e participação de Cacau Souza, na rua Adair Fará da Mota, 18, recanto, um banco na semana toda. Adair Fará da Mota, 28, recanto, um banco na semana toda. Obrigado.